Acordei, acordei, muito bom dia família, tudo bem com vocês? Hoje vou gravar um vlogzão pra vocês, minha rotina, meu treino e meu preparo até a live, beleza? Seja bem-vindo ao canal, muito bom dia e bora que bora! Salve rapaziada, então acabei de acordar, vamos mandar um multivitamínico aqui ó Vou preparar aquele lanchão, aquele pré-treino agora Então é assim, hoje eu tô filmando pra vocês Um pouco da minha rotina pra vocês me acompanharem Família, então o bagulho é isso aí Agora eu vou fazer um pré-treino aqui que eu sempre faço Tapioca, três ovos e farinha, beleza? Hoje eu tô gravando pra vocês um pouquinho do meu dia O meu treino, as minhas marmitas que eu faço pra levar E vamos que vamos acompanhar aí Rapaziada, então eu vou começar a preparar aqui Hoje eu vou usar uma banana também Três ovos, dois ovos Tapioca Mano, é uma crepioca monster, tá ligado? Vai acompanhando aí Se liga só Aqui é bovão Sem misturar água, sem nada Puro Vou adiantar aí pra não ficar muito longo Mas ó, já começa a ficar bem Bem gostosinho Eu venho com a banana aqui Descasco ela Pico a banana Jogo aqui dentro Fica tipo um bolinho, tá ligado família? Fica tipo um bolinho Fica muito gostoso, mano Muito gostoso mesmo Isso daqui é pra quem quer ficar monstro Não quer ficar maromba, tá ligado? Aí você vem aqui e vai macetando Acertando Isso aqui é o melhor pré-treino que tem pra mim Pelo menos, tá ligado? Fica tipo um bolinho Fica bem gostoso Eu vou até bravo aqui, mano Tem mais painel Aí, se liga só Aí, mano Toque de chefe do bagulho É esse daqui, ó Toque de chefe, mano Canela, papai De chefe é canela Aquela jogadinha de canela Vai dar um Checking the powers, né? Você tá ligado o que é Checking the powers ou não? Você tá ligado, né, monstrão? Hã? Se liga da gororoba gostosa Que vai ficar aqui, cara Isso daqui, mano É só jogar na panela Mano, o segredo tá aqui Panela de ferro Bem antiga Uns 150 mil anos Panelona de ferro Joga no fogo Dá um grau no fogo Dá um grau no stick the powers Pegamos olhinho de coco Coco pra dar um grau Se liga, mano Bem gostosinho Vem, vem acompanha Vem acompanha de perto Acompanha de perto Olha lá, ó Nossa, mano Melhor Melhor, velho Melhor, velho Tem igual, mas não presta O bom tá aqui Aí dá uma Uma pegadinha no coco Se vem com essa espátula De coisa Que barriguza, mano Dá uma mexidona Dá uma mexidona, mano Dá uma mexidona Pra ficar no body powers Tá ligado, meu? Body powers Body powers Batidinha Mano, minha avó Não gosta de ser filmada, mano Filmar ela Fica puta da cara Não, não bateu até hoje Só a galinha Que o meu avó tá fazendo, ó Se liga, papai Batatinha frita Isso aqui é depois Pós treino, mano Batatinha frita Esquece Ah, moleque Isso aí, mano Agora vamos continuar aqui Ó Panelinha enferrujada Daquele jeitão Que é o segredo Tá ligado? Mano, daí não tem segredo Se liga Derrama o bolão aí, ó Dá uma mexidinha Agora espera Espera Então assim, mano Hoje eu tô gravando Esse vlog pra vocês, mano Pra vocês tenham Me acompanhar aí Como é que é a minha rotina Aí depois eu vou mostrar Tá ligado? O treinão Bodybuilder Fazer minhas marmitinhas Pra levar Eu tô comendo muita besteira, mano Tô gastando muito dinheiro Ontem eu gastei 60 conto De lanche, mano É muita coisa Então eu vou voltar A filmar pra vocês Vou filmar pra vocês A minha rotina Como é que eu faço Meus Bagre powers Isso aqui é Os bagre powers, mano Isso aqui é O melhor pra moço Beleza? Acompanha aí Bora que bora, família Gravando tudo pra vocês Sem corte, mano Bora, você vai Vai, você vai Você vai mostrar Ó Eu vou mostrar Eu tomo esse pré-treino Diabo Verde Zinco Vitamina C Mais uma vitamina C Entendeu? Esse aqui é meu pré-treinozão Isso aqui depois da comida Eu vou mandar pra dentro Ó, mano Vai ficando perfeitinho Ó Se liga Ó Tá vendo? Vem deslocando É, ela não tem anti-aderência Tá ligado? Então é de ferro Você vem aqui tirando Tá da hora, papai É Aí vai ficando Baralho na agulha, ó Tá vendo? Você vai se movimentando já, ó Ó Tá vendo ou não? Você vem aqui, ó E dá o mortal combate Dá o tombo no bicho Vai dar uma grudada É normal É Mas é o melhor, mano Batidinha Pra ficar no grau E é isso aí, mano A gente vai comer agora Agora são Uma hora da tarde Quase Deixa eu ver a hora aqui agora Uma Uma e se oito já Vou treinar lá por duas horas Então acompanha aí E vamos que vamos Ó, mano Só dá o tombo Vai pra papai Já tá pronto Vou ter mais água na cara aqui Fica bom, tô Aqui já Tá virando Mano, ficou assim, ó Se liga Dejeitão aqui, ó Hã? Curtiu? Cafézão aqui já Mano, agora a gente vai comer, mano Hum E é isso aí, mano Isso aqui que eu como antes do treino Ficou muito gostoso É muito bom Ele parece um bolinho panqueca, tá ligado? É bom comer com um torpenute Pra ser amendoim Então agora eu vou comer aqui E bora meter o treino É Ficou assim Não é recomendado, mano Comer, tipo Trinta minutos antes do treino Entendeu? Pode fazer mal Porque aí o teu corpo já tem digestão ainda Então você não vai ter muito gás em treino Entendeu? Mas eu tenho que treinar Tá dificilizado Eu faço o que eu falo E não faço o que eu faço Entendeu? Não faço o que eu falo A gente pode ir Se você não tem um minuto Uma hora Pra cuidar do treino Pra cuidar de você, mano Vai se fuder, entendeu? Uma hora ou outra conta bem É Enfim, mano O cara colocou a mulher em casa e ser privada Com a vida inteira Beleza? Qual que você se der O que você acha disso, mano? Quer ser privada? Não vai te falar, mano Não quer? Ai, você come com a mão Que nozinho É Que raiva, mano Mano, se você me seguir, eu vou seguir lá, mano Segurou? Hoje é um dia de vlog aqui Mostrando um pouquinho do meu dia pra vocês Como é que eu tenho O que é que eu como É Se eu vou filmar, vai que eu tomo banho, né? Mas acompanha aí Vou terminar de comer aqui Comer tudinho Matar o café Março Eu vou tomar um pré-treino agora Isso que é o Diabo Verde O nome Pré-treino Vou tomar um scoop aqui Esse pré-treino que é bom, cara Ele é forte Scoop e meio, tá ligado? Pra dar um pump Dar um pump Dump Vem, mano Bora! Agora os maripuladinhos Já E o barzinho Acompanha aí, tropa Vamos que vamos Então vamos meter marcha agora pra academia Tô meio pré-treino comigo Vocês tão acompanhando aí meu dia hoje Então Vamos que vamos Acompanha até o final E hoje eu vou filmar tudo pra vocês, mano Tudo minha rotina É o dia a dia de um Uber Tá dia chuvoso aqui em Curitiba E vamos meter marcha Agora vamos buscar a Aline A Aline vai junto pra academia Duas horas vou buscar ela Vou passar na oficina ali Do meu tio Pra mim ver o negócio do carro depois E vamos que vamos Mete marcha Vai acompanhando aí até o final O videozão E mano Lembrando aí você, mano Você que não é inscrito no canal Se inscreva aí Pra tá acompanhando diariamente Meu dia As lives que eu faço Todos os dias aqui em Curitiba Eu sou o primeiro Uber a fazer live Tá bom? Então agora a gente vai treinar Mandar aquele treinão Pesado Monstro Eu vou filmar pra vocês O áudio na academia Não sei se vai ficar legal Por causa que Rola música na academia Então pode prejudicar Direitos autorais, né mano? Vamos ver o que que vai dar Passar na oficina aqui Ficar uma ideia com o meu tio E acompanha aí Logo logo na academia Beleza? É nóis Ele acabei de buscar a Aline A gente vai mandar um treino agora Pesado Fala aí amor Vamos que vamos, gente Vamos que vamos então Daquele jeitão Vai acompanhando aí, rapaziada Meu dia a dia Como que é meu dia Como que é meu treino O que que eu faço Tamo junto Acompanha aí Fala família Chegando aqui na academia Vamos mandar aquele treinão Pesado agora Vai acompanhando aí, mano Minha rotina Acompanha aí meu treino Vou filmar algumas coisas Por causa de direitos autorais Tá ligado? E vamos que Sempre Cheguei aqui Vamos começar o treino Aquele jeitão Aquele vlogzão Vou começar aqui aquecendo O manguito Tá ligado? O sempre Que ele fique Ombreira Isso aqui é pra não Danificar o ombro, mano Entendeu? Trecimento No manguito Como que vamos treinar peito hoje? Bora Mano, é meio estranho Pra gravar aqui na academia Eu nunca gravei, tá ligado? Como que vamos? Aquecer Mano, eu sou acostumado A fazer Treino semanal Tipo Segunda peito Um pouco de ombro Aí Na quarta Perna Na quarta Perna Na quarta Costas Na quinta Ombro Beleza? Bora que bora Vou começar fazendo a voadora Aqui, mano Aí eu vou pedir pra alguém Se filmar, beleza? Tá ligado? Voadorzão Daquele jeito É nóis Mano, o segredo do sucesso É isso daqui, ó Insista naquilo que você quer, parceiro Vamos que vamos Vamos pro segundo exercício agora Bora Acompanha aí Vamos, tchau Agora vai ser o sublinho Desclinado Se liga só Vou julgar sua mente, mano Vou finalizar esse daqui Já vou pro próximo Se sentinha Vamos que vamos Acompanha aí o vlogzão É nóis Bora Bora que bora Agora meu terceiro exercício É cruz fixo com halter Beleza? Agora que bora Eu finalizei o peito Agora eu vou fazer tristes, família Triste pão na veia Faço quatro exercícios desses, tá ligado? Vamos que vamos Marcha Pedi pro Manu gravar ali, mas São quatro exercícios desses Tá? Eu faço três exercícios pra tríceps Quatro pra peito Vamos lá Esse foi o primeiro Vamos pro segundo Vamos lá Vai É isso Vamos lá, família Flip it Tô shape Tô shape Não é fácil gravar, mano Que da hora, mano Seu escadaria escrito Cada degrau é uma frase de motivação, tá ligado? Vamos que vamos, mano Daquele jeitão Daquele pique Na continuidade Mais um exercício pra acabar Olha o mostrão Rapaz 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 Eu filmei um pouco pra vocês o treino Agora a gente vai cortar o cabelinho O cabelinho na régua Estou filmando o meu dia pra vocês aí Depois a gente vai almoçar Fazer as marmitinhas E bora trabalhar, né, mano? Daquele jeitão Vamos que vamos Acompanha aí Espero que você esteja gostando Já dá o likezão Se inscreve no canal E marcha Tá? É... Eu não filmei muito Por causa do som e direitos autorais Mas filmei meio por cima, assim Então foi quatro exercícios pra peito E três pra tríceps Beleza? E é isso meu dia, mano É esse daí meu dia Espero que você esteja gostando Vamos que vamos Tamo junto Cabelinho agora, mano Tá precisando Daquele jeitão, né? Vamos que vamos Acompanha aí Aqui, ó Nesse brabo aqui, ó Jean Barber O maluco é brabo, papai Vamos que vamos, troca Agora que bora Braseada Cabelinho na régua Daquele jeitão Agora vamos pra casa Cortar... É... Tomar aquele banho Fazer as marmitinhas E bora trabalhar, né? E aí, tá curtindo o vlogzão? Não tá? Deixe nos comentários aí E bora, vem comigo Ó, cabelinho ficou na régua, hein? O Jean é brabo, mano Piazão é foda Ficou da hora Vamos que vamos, então Vamos comprar a lanterna do carro Lanterna não Lâmpada do carro Que queimou, mano Marcha Acompanha aí, família Mano, acabei de chegar em casa Vamos comer agora Vamos almoçar Fazer a marmitex Do parafusex Vamos comer, né, mano? Porque pra crescer Você tem que comer Né? Então, mano É o seguinte Agora eu vou comer um arrozinho Uma batatinha E um franguinho Beleza? Vamos que vamos Aquele jeitão Vai acompanhando aí Hoje nós estamos no Stick the Powers Tá ligado? No The Pugger Pairs Acompanha aí Mano, eu comei um franguinho de panela Que minha avó fez Muito gostoso É... Vou passar um agulho na cara Pra tentar tirar essas manchas Aqui, ó, mano Fazendo um tratamento Com ácido Agora eu vou passar Uma argila Mano, e fudeu a lanterna Do meu carro, mano Vou mostrar pra vocês Vou ter que trocar A lanterna não A lâmpada, mano Vou trocar ali com vocês Pra vocês verem Qual que é do bagulho Se liga, tropa Vou ter que trocar a lanterna O bagulho vai ter que fazer o que, ó Você abre aqui, ó Tô filmando tudo pra vocês, mano Tira aqui Vamos tirar a lanterna, tá ligado? Vamos tirar a lanterna Vou tirar aqui pra vocês verem, tá ligado? Tirou a lanterna, mano E puxa o engate Que tem aqui, ó Tem o engate Que tem aqui Enquanto a comida tá esquentando A gente puxa o... Ixi, merda Calma aí Mano, se liga no pratinho do monstro, ó Se liga no pratinho do monstro! Pertinho da vozinha O bagulhinho do Bigs Agora tá quebrando tudo ali, mano Do Bigs Tired Bars Mano, vamos comer Aí eu vou expirar o carro Trocar a lâmpada Que eu tenho que trocar, tá ligado? Deixa eu arrumar aqui Trocar a lâmpada Que eu tenho que trocar E... Aspirar o carro Se arrumar Fazendo marmitinho E a gente partiu trampada Rapazinho, ó Aspirar o carro E bora Agora eu vou ensinar vocês A trocar a lanterna Queimada Ou no caso A lâmpada queimada Do... Do... Da lanterna do Sandero Tá bom? Primeiramente você vai ter que fazer o que, mano? Desenrosquear esse parafusinho aqui, ó Fica localizado aqui atrás, ó Ele segura a lanterna E é isso aí, mano Vamos que vamos Vou tirar Você tira isso daqui Você pega uma espátula, mano Segura pra puxar aqui, ó Entendeu? Deixa eu... Pera aí Ó, família Daí você pega e tira a lanterna Tirou a lanterna, ó Despluga aqui atrás Ó, você despluga ali, ó Tira o plug da conexão do fio Aí você tira fora, tá ligado? Aí vai vir aqui, ó Daí você desconecta, mano Não tem segredo Você desconecta esses grampinhos Que são os presilhas de proteção, tá? Desconectou Beleza Desconectou Opa Desconectou, mano É só puxar agora com calma Puxou, pegou Já era Esse aqui que tá queimado, ó Despluga Pega a lâmpada nova Pega a lâmpada nova Conecta Viu? Ó Puxou Conectou Tirou a velha e conectou a nova Aí, família Só você testar ali Ou colocar direto Como o defeito era só nessa É isso que eu vou fazer, ó Você pluga isso aqui depois, mano Tá? Pluga depois Ó, mano Puxa aqui o cabo Chate humano aqui Vou colocar pra vocês Vou dar uma adiantada no vídeo Mas não tem segredo, mano Ó Aqui, ó Rapaziada, não tem segredo, tá ligado? Pega aqui, ó Aí tem um grampinho Vem aqui, ó Você vê se tá bem encaixado Aí você tem que encaixar Essa parte aqui, ó Da lanterna, ó Tá bom? Porque senão ele não dá encaixe Pra você encaixar lá Pronto Tá? Bem fixado, ó Se liga Bem fixado Não tem segredo Ó Você mesmo pode fazer Aí você vem aqui, mano E coloca Ó Coloca É como se fosse uma porca grandona Conecta Que ele vai travar a lanterna Bem travado Rosqueia Depois de rosquear Você vem aqui com o engate E Engate E não tem segredo Tá? Não tem segredo mesmo Agora vamos testar Pra ver se funcionou Beleza? Família Não comenta esse erro Mano Eu comprei a lâmpada Errada, mano Eu comprei a lâmpada De um polo Dele no acende Acontece Agora eu tô indo lá Comprar de novo, mano Ó A lâmpada dela é um polo só Tá ligado? Tem que ser dois Porque é freio E luz baixa Luz da Da lanterna Então vamos lá Trocar e bora montar Realmente deu cagada Eu vou ter que Fazer outra coisa Família, o que que aconteceu? Eu tirei o outro aqui, ó Porque o que que acontece? Esse ganchinho tá torto Tá vendo, ó Esse ganchinho aqui, ó Esse ganchinho aqui tá torto E ele entra Ele entra bem no negócio Que dá o contato aqui, ó Ficando escuro aqui já, ó Dá o contato bem ali Naquele buraquinho, ó Tá vendo, ó Eu vou ter que desentortar Mas eu tô tirando isso aqui Pra confiar Cara, que trampo, hein Regine se eu for num lugar O cara fala que eu tenho que trocar Ó E deixar a garrinha desse jeito, ó Por isso que não tá funcionando Tá vendo? Agora a gente vai arrumar A gente já sabe como é que funciona Vamos arrumar então, né? Bora, mano Vai acompanhando aí, família Família, finalmente consegui colocar Deu encaixe Agora vamos testar Deu encaixe Ficou perfeito Tcharam Funcionou, rapaziada Realmente era aquilo mesmo O garfinho do negócio Tava Tava Torto Só desentortei Com o auxílio de um alicate E deu certo, beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo Pra você que quer trocar a lâmpada Do Sandero É bem simples Esse aqui é o novo Sandero 2019-20 Aquela lanterninha já Aquela Esportivinha, né? Então se você gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa as notificações E até o próximo vídeo, família Fui! Família, voltei aqui Banho tomado já Tudo certinho Vou fazer um cafezão agora Eu comecei a trabalhar Tô meio atrasado já Vocês viram o Bela Que deu com a lâmpada do carro, hein, mano? Tive que desmontar inteiro Era um ganchinho Tô muito baixo Era um ganchinho Do Da lanterna Que tava Amassado, cara Ainda bem que eu consegui arrumar Vou fazer um cafezão E vamos sair trabalhar, beleza? Espero que você esteja gostando Do vlogzão aí E vamos que vamos, tropa Ó Fazer aquele café maroto Tô aqui assistindo Uma palestra não Debate da política Debate não É uns negócios pros influenciadores Do Bolsonaro Claro que não, ó Você tá louca? E tamo fazendo um cafezinho aqui agora E vamos sair trabalhar, né, família? Quinta-feira Tô assistindo aqui A parada do debate Pros influenciadores Mano, e é isso aí, velho Esse é meu dia Minha rotina Tá? Fazer um cafezinho Daquele jeitão Espero que você esteja gostando Da live Rebaixei Espero que você esteja gostando Do vlogzinho E é isso, mano Agora eu vou fazer Eu ia fazer marmita Mas eu vou fazer só um lanchinho Pra me levar, mano Porque eu vim de madrugada Aí eu como alguma coisa E fica tudo certo Beleza? Então vamos tomar um cafezinho E vamos meter marcha Fazer aquele pai Tá assim, ó Estilo Pique Piqueagem Pique aí Brasil Pique brasileiro Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos treinar o batalhão Do pato Família Essa parada que eu tô vendo aqui Do Paulo Marçal, mano É muito sério Então eu sou um apoiador Do Bolsonaro Eu sou Desculpa falar isso No meio do vlog Mas eu quero o meu país bem Entendeu? Eu quero as pessoas prosperando Eu quero as pessoas empreendendo E é isso Vamos que vamos Tô finalizando aqui o café Já finalizei Vou tomar um café E vamos pra rua, né família? Vamos acompanhar a rua Zona E bora Vai meter marcha Primeiro das paradigmas Vai aqui, vai aqui, vai aqui Tropado, pato Tá ligado? Mano, é normal Me dá essas loucas assim É normal Super normal Minha avó grita comigo Tá com a vassoura Tá com a tijolo É super normal, beleza? Vamos que vamos Marcha! Mano, ninguém tá entendendo Nada o que tá acontecendo A gente vai meter marcha agora Vamos sair pra rua Já Vou tomar o meu cafezinho E vamos sair pra rua, tá ligado? Marcha na boneca Vamos lá fazendo feijão O que vamos, tropa! Hum Cafézinho Melhor coisa que tem, mano Café É do lado de quem você ama Vozona E fazer corrida, né mano? Vamos que vamos Mano Então é isso Agora eu vou ir fazer corrida Fazer ali, é isso daí, mano Hoje fiz um vlog pra vocês Mostrando minha rotina Agora eu vou sair pra live É desse jeitão que acontece Todos os dias é a mesma coisa, beleza? Tirando os dias que eu tiro pra estudar Trade, pra estudar sobre o mercado financeiro Então eu espero que você tenha gostado Agora eu vou sair pra rua Vou sair trabalhar E se você não é inscrito no canal Se inscreva, ativa as notificações Faço live todos os dias E espero que você tenha gostado desse dia De vlog aí, beleza? Então, Patoletes Muito obrigado por tudo Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por você ter ficado Até o final desse vídeo Se inscreva no canal Ativa as notificações E acompanha também Nas outras redes TikTok e Instagram Beleza? Abraço do Pato E até o próximo vlog Até o próximo vlog